A ONU, na verdade, está em uma posição de guerra às drogas. É guerra. Nós estamos propondo paz. Olha, quem quer guerra não quer quem propõe paz. Nós queremos dizer, olha, vamos repacificar para guerrear. Vamos atirar o bicho da droga. Meu nome é Sebastián Marroquín. Sou o filho de Pablo Escobar. Estou aqui para compartilhar algumas partes da minha experiência com vocês. Eu sou a igreja que nasci dentro do narcotráfico. Eu sou um filho do narcotráfico, se pode chamar dessa maneira. Não tive a opção. Nasci em outro bando. Ou no bando que outros, de alguma maneira, eligiram que eu devia nacer. Sin embargo, eu escolhi a paz como caminho, como único caminho, porque não creio na violência. Estou seguro de que a violência que gera o narcotráfico tem uma estricta e directa relação com a prohibição. Eu acho que há 40 anos de plantearse a mesma maneira de buscar uma solução. E o único que se ha logrado até agora, lamentablemente, é que os narcotráficantes de hoje sejam muito mais poderosos, tenham mais poder militar, possam amenazar mais a estabilidade e a democracia e a liberdade das pessoas. Eu acho que se há ido degenerando. Eu não tenho certeza, não tenho a fórmula para que a humanidade possa superar este problema. Mas sim tenho uma certeza, e é que aplicando as mesmas soluções que se viram aplicando há 40 anos, o único que estamos conseguindo é que a violência cresça exponencialmente. O documental durou 5 anos, o realizarse. Foi um aproximamento das vítimas de meu pai de uma maneira muito respeitosa. Buscávamos fomentar o diálogo, o perdão e a reconciliação como parte necessária para que a nossa sociedade colombiana possa alcançar finalmente a paz. E tivemos uma muito positiva recepção das famílias que haviam sufrido o rigor da violência de meu pai. E temos muita esperança de que outras famílias se transformassem para que a Colômbia finalmente possa transformar-se para a vida. Quer dizer, não, então pode tudo, não, não. É por isso o convencimento.